Só uma amizade? Vai pro caralho! O tema de hoje é friendzone Mas Bruno, seu vlog não é sobre temas nerds? Como é que você vai falar sobre friendzone? Os assuntos que eu escolho pro meu vlog são aqueles assuntos que eu tenho pelo menos o mínimo de experiência Eu já fiquei mais friendzones do que os eleições em toda a minha vida Friendzone é uma desculpa ousada pra poder me deixar aquela pessoa que você tem o mínimo de consideração Chateada, magoada de qualquer maneira Poucas pessoas sabem, mas ela começou a ser popularizada no seriado Friends Quando o Rossington estreia de uma amizade que ele tinha com a Rachel, um relacionamento amoroso E como todos sabem, o que é exibido na televisão acaba virando tendência Com a friendzone não foi diferente O argumento usado é o seguinte Mas você é meu amigo, eu não quero estragar a nossa amizade Tá tudo bem de jeito que tá Até porque eu duvido que uma garota deixaria o Brad Pitt, o Johnny Depp, o Hugh Jackman, a friendzone Só porque eles são amiguinhos É claro que ela aceitaria na hora, eles são bonitos pra caralho e bem sucedidos Só pra deixar claro, a friendzone acontece em ambos os sexos, tá Só que é muito mais comum uma garota deixar um cara na friendzone do que o cara deixar uma garota Até porque pro cara deixar a garota na friendzone é só se ele não sentir nenhum tipo de atração por ela mesmo Só que as mulheres arrumam milhares de motivos pra poder deixar os caras na friendzone Só que ao invés de chegar e falar pra eles esses motivos, elas vão e falam Mas você é meu amigo Garotas, todo mundo sabe que isso é uma desculpa Existem três tipos de friendzones que são muito comuns A primeira delas é a default É mais usada pela aquela garota bonitinha, simpática Consegue a amizade de vários homens por ser legal Elas sabem que elas são atraentes Que elas conseguem agradar o cara E que o cara que chegou e se aproximou dela como amigo Uma hora vai chegar e vai falar pra ela que tá afim dela E aí ela vai e manda logo esse papo de amigo no piloto automático Da mesma maneira que ela falaria um bom dia Segundo motivo mais comum é o step Geralmente é usado pela aquela garota que quer te deixar ali guardadinho Pra quando o namorado dela saradão trair ela com uma garota mais gostosa Ela chegar e falar pra você É agora, agora eu quero você E você como um bom babaca vai Porque desde o começo ela usou um argumento que te aprisionou no encanto dela Olha, no momento não rola Eu tô muito indecisa Mas eu gosto muito de você Por favor, espera um pouco, deixa eu pensar Jamais façam isso Você pode acabar estragando um cara que era muito legal E virou um merda por tua culpa A última e a mais rara é a friendzone sincera É aquela que a menina realmente tem um sentimento forte de amizade pelo cara Mas não sente nenhum tipo de atração amorosa por ele E aí ela tem muito medo de chegar e magoar o cara E perder a amizade dele Então a primeira coisa que ela vai pensar é Eu quero manter a amizade e nós somos amigos Essa friendzone sincera, ela é rara Mas ela existe, por incrível que pareça Mas se você realmente considera essa pessoa Essa é a pior maneira de chegar e falar isso pra ele Então desde o momento que vocês são amigos O cara não ia querer te magoar Então o sentimento dele é verdadeiro No momento que ele decide revelar isso pra você E você chega e fala pra ele que vocês são amigos E que você não quer estragar a amizade O mais óbvio que vai vir na cabeça de qualquer pessoa é o seguinte Ela é uma mulher inteligente Uma hora ela vai acabar percebendo que é muito melhor ficar com um cara que é amigo dela Que conheça ela, sabe os gostos dela Do que ficar com um cara desconhecido Que pode maltratá-la, que pode decepcioná-la Uma hora ela vai se ligar Eu sei disso E com isso vem a porra da insistência do cara querer tentar te conquistar E aí o cara insiste tanto que ele acaba ficando chato Chato pra caralho Porque um cara assim é a mesma coisa que um peixe Que foi fisgado, mas não foi tirado de dentro d'água Enquanto ele estiver dentro d'água Ele vai lutar, ele vai ter esperança Ele vai achar que uma hora ele vai conseguir fugir dali E isso vai fazer com que os outros peixes se afastem Uma hora isso vai te incomodar extremamente Até o momento que você vai tirar aquele peixe de dentro d'água E vai matar ele de uma vez Pra poder acabar com as esperanças dele Ou então até ele conseguir se libertar do teu anzol Só com a boca cheia de feridas que ele vai carregar durante um bom tempo No final tudo que você não queria acabou acontecendo Ele foi pra um lado, você foi pro outro E a amizade nunca mais vai ser a mesma Por mais difícil que pareça Por mais que você possa pensar que você vai magoar uma pessoa O ideal é você abrir o jogo com o cara Simples fato de ele ser teu amigo Não é fator decisivo pra você não querer nada com ele Sempre tem outro motivo Ou você achou o cara feio, ele não te atraiu Ou ele não conseguiu expressar a sua verdadeira personalidade Você achou que ele era uma coisa e na verdade ele era outra coisa Ou que você tá afim de outro cara Isso não importa O motivo mais sincero sempre vai ter por trás de qualquer friendzone O mais importante é você chegar e jogar linho Se ele realmente for teu amigo Não for aquele cara que só tá se fazendo de amigo Compreensível só pra poder te comer Ele vai ficar muito triste Ele não vai parar de gostar de você de uma hora pra outra Mas com o tempo ele vai tentar converter aquele sentimento Em uma amizade verdadeira Pelo fato de ele realmente gostar de você E não querer perder o contato contigo Em hipótese alguma Chega e fale pra ele Você é uma pessoa maravilhosa Você merece uma mulher maravilhosa Você vai encontrar ela Ela tá aí Tá te querendo Uma hora você vai achar Isso é a pior coisa que você pode falar com o cara Porque naquele momento ele só vai ter olhos pra você E principalmente Pense bem antes de rejeitar um cara assim Ele pode ser uma pessoa que realmente te daria valor Uma pessoa que realmente faria tudo por você E você chegou e jogou essa oportunidade fora Que depois que o cara consegue converter Esse sentimento que ele tem por você em amizade verdadeira Aí não adianta você vir se lamentar pra ele dizendo Onde estão os homens de verdade no mundo? Será que nenhum homem presta? Será que vão me decepcionar pro resto da minha vida? Ele vai chegar e falar pra você Os homens de verdade? Eles estão ali ó Na zona da amizade Bem onde você deixou eles? Pra você que ficou na friendzone Tá achando que isso é o fim do mundo Que você nunca mais vai achar alguém na tua vida Eu preciso te falar uma coisa muito importante Que eu acho que todos os homens deveriam saber Você não conseguiu conquistá-la E pronto A garota não tem obrigação nenhuma De ficar com você Só pelo fato de você ter sido legal com ela Tira essa tua cabeça Você gostou dela Ela não gostou de você E ponto final Bola pra frente Tudo na vida passa Até uva passa Então pessoal Esse foi o vídeo de hoje Sei que o tema foi um pouco diferente Mas é algo que eu queria falar Há muito tempo Na verdade Acho que desde quando eu comecei a gravar vlog Eu queria falar sobre esse assunto Se você gostou Não se esquece de clicar aqui embaixo no gostei Adicionar a favoritos E também inscreva-se aqui em cima no meu canal Pra você poder estar acompanhando as minhas atualizações Toda semana sai um vídeo novo Com tema variado Na próxima semana eu vou gravar o tema Que vocês me recomendaram no último vídeo Aliás, vocês me fuderam, hein Também não se esqueça de compartilhar esse vídeo No Facebook, no Twitter Passa pros seus amigos As pessoas que vocês acham que deveriam ver esse vídeo Quem sabe a gente vai conseguir fazer Algumas mulheres se ligarem De que esse papo de friendzone já tá muito manjado Isso aí pessoal Um abraço e até a próxima Amigos para sempre ficaremos lado a lado Eu tô me sentindo tipo um amigo viado Tão tirando onda Tô passando por otário Mas sou eu quem você leva pra dentro do vestiário Passou, não deu Mirou, foi mal Troxou, fudeu Previsões, mas que custa baixo astral Passou, não deu Mirou, foi mal Troxou, fudeu PFF, mas que custa baixo astral Mas você é meu amigo Tchau